Uma estrela brilhou no oriente Uma estrela brilhou no oriente Salve a cigana esmeralda Que vem brilhar pra essa gente Salve a cigana esmeralda Que vem brilhar pra essa gente Salve a terra, o tempo, salve o vento Salve a terra, o tempo, salve o vento Seu baralho, sua estrada Seu povo, sua ciência Seu baralho, sua estrada Seu povo, sua ciência Salve a cigana esmeralda Ele é mestre dos mestres Ele é mestre Adriano Ele é mestre dos mestres Ele é mestre Adriano Ele é mestre dos mestres Ele é rei dos cigãs Ele é mestre dos mestres 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 Ninguém vai tirar Ninguém vai tirar Fui no botão de uma rosa Aqui na palma da minha mão Fui no botão de uma rosa Aqui na palma da minha mão Oi que minha vida mudou Ai ontem Veja eu quem era E hoje Olha eu quem sou Eu sou palmeira Eu sou palmeirão Mestra cigana Vem ler minha mão Eu sou palmeira Eu sou palmeirão Mestra cigana Vem ler minha mão Mas eu sou palmeira Eu sou palmeirão Mestra cigana Vem ler minha mão Eu conheço uma cigana que mora na cachoeira, a cigana Leonora, ela não é de brincadeira. Eu conheço uma cigana que mora na cachoeira, a cigana Leonora, ela não é de brincadeira. Com a sua caravana, é bonita, meu senhor, a cigana Leonora, é mensageira do amor. A cigana Leonora, é mensageira do amor. Salve a cigana Leonora, salve a cigana Esmeralda, salve o povo cigano. Ela é rainha, é cigana, ela é faceira, mas meu amigo, ela mora na cachoeira. E eu caminhava no deserto do Egito, de repente olhei pra trás, fui atraído pelo brilho. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Ela é rainha, é cigana, ela é faceira, mas meu amigo, ela mora na cachoeira. E eu caminhava no deserto do Egito, de repente olhei pra trás, fui atraído pelo brilho. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Ela é rainha, é cigana, ela é faceira, mas meu amigo, ela mora na cachoeira. E eu caminhava no deserto do Egito, de repente olhei pra trás, fui atraído pelo brilho. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu fui olhar, ai, eu fui olhar, eu fui olhar, era a estrela da rainha de Sabá. Eu vim de lá, meus amores, vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, da terra de Bagdá. Tava dormindo no meu reino encantado, fui acordada para dar o seu recado. Salve o povo cigano! No céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. Pois salve o sol, salve a rua, salve o dia. Salve esse conas que elas vem na ventania. Pois salve o sol, salve a dor e salve o dia. Salve a cigana, se ela vem na ventania. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. Pois salve o sol, salve a lua, salve o dia. Salve as cigana, se ela vem na ventania. Pois salve o sol, salve a lua, salve o dia. Salve a cigana, se ela vem na ventania. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. O céu o carão apareceu, mais uma estrela nasceu. O que é isso?